Boa tarde, gente! Como vai? Olá! Bom dia pra você que tá assistindo de dia ou à noite. Boa noite também. Que introdução idiota, né, meu? Tudo bem! Ninguém vai ficar cansado mala em você. Eu não tô muito famoso pra fazer introduções inteligentes, mas sejam muito bem-vindos. Eu sou o Polo, vocês estão no meu canal e hoje eu vou receber uma convidada aqui. É muito especial porque ela é muito carismática. Eu assisto o canal e eu te acho muito boa comunicadora. É a Olga da Rússia. Tudo bem? Tudo bem, Polo. Tô muito feliz por ser convidada no seu canal. Bom dia, boa noite, boa tarde, gente. Eu sou a Olga, né? Rússia da Rússia de verdade, né? Agora eu tô morando no Brasil, fazendo vídeo pra todos vocês no meu canal Olga do Brasil. E hoje tomando vinho na minha casa. Eu pedi se você queria mais vinho. Eu perguntei. Você falou, não, a gente vai parar porque a gente tem que gravar primeiro. Eu não tenho esse juízo. Eu teria bebido a segunda garrafa e depois gravado. Eu tô já vermelha pra caramba. Olha pra minhas bochechas. Tá certo. E hoje eu te convidei pra falar sobre o quê? Hoje eu te convidei pra falar sobre coisas que nós sentimos saudades dos nossos países. E principalmente da Rússia. Eu tô muito curioso porque a Rússia é um país que nós, os franceses, a gente não conhece muito bem. O Brasil também não conhece muito bem. Então eu queria saber coisas que você tem saudade. Quanto tempo você tá aqui no Brasil? Eu já tô morando aqui dois anos e meio. Chegou bem na pandemia. Sim, eu escalei o melhor momento. Chegou no melhor momento. Eu tô aqui há seis anos. Você já pode receber... A cidadania. Assim, medalha, cidadania e passaporte. Eu poderia pedir a cidadania, mas eu não fiz porque eu não fiz vantagem em fazer isso. Mas eu poderia. Porque eu sou casado com o brasileiro. Veja, está aqui na hora. Tem algum brasileiro ou brasileira? Pode ser? Ela tá mandando uma indireta, gente. Eu vou lançar o assunto pra você se ver um pouco a vibe que eu queria te dar. Por exemplo, uma coisa que eu sinto saudade da França é que a França, ela é um país e a cidade de Paris, particularmente, que é famosa pela arquitetura. Isso me faz falta. Às vezes, em Paris, você tá andando e você pode ir em qualquer ponto que nem seja turístico e a arquitetura, ela vai te encontrar. Porque você vai ver prédios que, às vezes, algum cara famoso morou lá. Ou até pela própria arquitetura do lugar, sem nem uma coisa a mais. Tem uma arquitetura que é antiga. É uma cidade antiga. Então, é numa época que a gente fazia as coisas com muito cuidado. E a cidade de Paris, quase inteira, ela é assim. Então, isso eu sinto bastante saudade. Da arquitetura? Ainda mais em São Paulo. Tem umas coisas legais aqui. Não, com certeza, sim. Porque a gente vai comparar mais da nossa cidade com São Paulo, como a gente tá morando em São Paulo. É óbvio. Mas é claro que o Brasil tá muito diversificado, tem diferentes cidades e tudo assim. Eu tinha sorte de visitar a França. França, quase falei. Ah, você visitou? Sim, sim. O que você achou? É claro que eu me apaixonei, né? É complicado falar. Você conhece alguém que não gostou? Eu conheço muita gente que não gostou dos franceses. Você tá falando sério? Ah, com franceses eu não tinha muita experiência, né? Porque eu tava morando com russos. Mas eu tava lá um mês e eu me apaixonei, claro. Mas meu... Por quem? Por um belo francês que ele encontrou debaixo da torre. Ah, eu... Não, mais da parte do arte. Primeira, a principal ideia do meu viagem foi a arte, a arquitetura, coisas da cidade, qualquer coisa que tem dentro do teatro. E vocês russos são muito ligado a isso, né? A arte, literatura, vocês mandam muito bem. A gente adora os escritores russos na França. Sim, eu tô muito feliz que eles famosos também no Brasil e na França, claro, também. Por isso o caso, que em alguma época, não sei se as pessoas sabem, não sei se você sabe até sobre esse assunto, Porque em alguma época, a Rússia e a França, elas são, tipo, os melhores amigos. É, exatamente. E todos os russos tinham algum sítio na França. E algum russo que tinha menos, alguns dinheiros tentava comprar alguma casinha inocente no sertão. Alguma coisa assim na França. E a segunda língua mais que as pessoas falaram na Rússia era o francês. E eu já ouvi falar que se você der aulas de francês na Rússia, você pode enriquecer bastante. Fica com vontade de ir lá, viu? Que não fica rico também. Fica dica. Eu não sei se é verdadeiro, mas parece que o povo se interessa nisso, na cultura francesa lá. Eu tenho muitos amigos russos que moram na França. Eles falam que tem lojas, tem lugares, tem comida russa lá. Então, tipo, não tem pra ir entrar. Então, por isso assim, eu tinha curiosidade pra visitar. Visitei, amei. Entendo as pessoas que moram lá. Bem legal. Interessante. Legal? Interessante. E você, do que você sente saudade? Dá por céu. Primeira coisa. Eu tô com certeza que ele tá pegando. Eu te falava que a gente precisa gravar antes do vídeo. Eu nunca gravei com uma pessoa tão profissional quanto a Hugo. Primeiro que o seu canal é muito profissional. Tem um setup, uma luz e tal, e uma câmera aqui. Mas aqui também eu percebi. A Hugo quis que a gente troca de lugar pelo contraste. Porque aqui tá bronca, aqui tá preto. Aqui tá vermelho e aqui tá branca. Então, você tem um olhar artístico que é muito bom. Por isso que o seu canal é maior que o meu. Não tem segredo. Mas eu já falei que o segredo tá bem simples. Chama toque. Eu tenho toque, então... Já tô organizado tudo. Eu também tenho toque pra caramba. Meu Deus, sou insuportável. O que eu sinto saudade? Primeira coisa que chegou na minha cabeça agora super óbvia para uma russa. Eu vou confessar que eu sinto saudade do neve. Do neve. Tanta neve e tudo assim. Eu posso entender, né? Essa pergunta. Porque as pessoas moram toda a vida deles no clima aqui. No clima tropical no Brasil. Acontece frio. Eu sei sobre neve em Gramado. Eu já vi os vídeos. Tem vídeos no meu canal. Eu nunca vi. Tem vídeos no YouTube bastante. Quando acontece, as pessoas gravam. Principalmente alguma coisa no Rio Grande do Sul, na Santa Catarina. Pra mim é muito comum porque a gente tem muita neve na França. Uma inverno a cada dois nevam em Paris. Então a neve não me surpreende. Mas pro brasileiro deve ser muito diferente. Eu, pra mim, neve tem grande associação da infância. Das coisas divertidas. Patinação no gelo. Alguma briga com neve. Alguma coisa assim. Eu, gente, eu juro pra você. Se você mora na Rússia e você tem crianças. Você até não precisa gastar dinheiro com brincas. Somada a eles na rua. Eles vão fazer brincas do neve. Você já vai salvar dinheiro. E dá muita diversões. Não só para as crianças. Na verdade. A gente tem parques de diversões na Rússia. Feitas do neve. Onde você pode cair sem medo. Fazer diferentes coisas sem medo. Porque o neve é bem macio. Sim, é coisa engraçada. Eu recomendo pra todos. Ao menos uma vez por dia pra provar. Uma coisa que eu não sinto saudade é o clima da França. Porque eu sou de Paris. Paris está mais ou menos no norte da França. No sul da França é gostoso. Mas no norte, a partir de Lyon e mais pra cima. É um clima que é frio. Que é chuvoso, sabe? É cinzento. E parece que o clima é ruim. Não é tão ruim quanto Londres. Mas é ruim. Então o clima, eu não sinto saudade. Agora uma coisa que eu sinto saudade é a comida. Mas isso... Oh, um francês começou a falar da comida. É, tinha que ter um momento. Inclusive você ficou surpresa. Porque eu acabei de... A gente fez um aperitivo e tinha pão francês. Você falou que era a primeira vez que você viu. Pão francês como um francês. Ah, mas a gente gosta. A receita é muito parecida com a nossa. Mas a culinária, sabe o que eu percebi? Que qualquer pessoa que vai viver num outro país vai ter saudade da comida. Ah, e sempre... Como eu tenho educação na área da pedagogia e psicologia... Você é assim em português, eu não tenho certeza. Não, eu entendi psicologia. Psicologia, né? E pedagogia e psicologia, né? Pedagogia. Pedagogia. Eu não sei como falar em português direito. Pedagogia. Pedagogia. E sempre acontece assim. Eu trabalhava muito tempo na minha vida como crianças e adolescentes. E sempre é assim. Qualquer coisa que tenha referência da sua infância que você comi lá, vivi, vi, não sei, provei. Você vai ter saudade. Porque essas coisas vão te lembrar sobre sua infância quando... Você não tinha tantos problemas da vida adulta, né? Então isso é normal. Sim. Eu até tenho saudade de alguma comida dos anos 90, quando na Rússia não tinha quase comida. Só pão, manteiga e açúcar era a nossa sobremesa principal. É verdade? Sim. Pão, manteiga e açúcar. Porque a gente não tinha doces naquela época. Depois da União Soviética tinha... Tem pouco comida, então não recomendo. E qual comida você mais, com saudade? É, croissant. Ah, é? Croissant. Tem no Brasil, mas é difícil achar um croissant que seja exatamente igual o da França. Até pelo tipo de manteiga que você usa. É difícil. No croissant autêntico é muito difícil de fazer. O pão nem tanto, porque o pão francês se aproxima. Mas é um pouco diferente também do nosso baguete. Eu ouvi falar que vocês têm tantos tipos dos pães que é... Igual o queijo. E queijo também. Você sabe quantos queijos a gente tem? Eu acho que a gente tem duas mil variedades. A França é um Minas Gerais gigante, gente. Vinho também, essas coisas que são baratas. Queijo e vinho é barato na França. O que é caro é carne. Que aqui é relativamente barato, assim. Precisa ver um churrasco brasileiro, meu. É uma coisa que se come até virar um boi. Na França um churrasco é chamado barbecue, que é a palavra em inglês, né? É barbecue, e aí é tipo duas linguiças por pessoa. Não tem quantidade, porque tem que ser muito rico para fazer um churrasco grande na França. Porque a carne é muito cara. Outra coisa que eu sinto saudade. Para os brasileiros provavelmente vai ser muito chocante, surpreendente essa informação. Como você não estava pensando? Mas eu não estava pensando porque a gente tem outra cultura na Rússia. Não sei, desculpa, gente. É a família. Isso me surpreendeu, de verdade. Porque o assunto da família, das relações da família aqui no Brasil, meu Deus, né? Você sabe como os brasileiros são como família, né? São muito, muito... Sim, sim. São muito contínuos. Mãe, família, dia das mães, como os brasileiros que me moram. Porque a gente não tem na Rússia dia das mães. Não, a gente tem, mas ninguém se importa. Tipo, esse não é o principal feriado do ano. Caramba. As pessoas não comemoram como aqui no Brasil. A gente tem compensação. A gente tem o 8 de março. Que é o dia de incenso da mulher, né? Sim, que os russos são loucas. A gente, no jeito nenhum, não trabalha nesse dia, né? Para nós é grande feriado. E eu percebi que com o tempo, morando aqui no Brasil, eu comecei me sentir com saudade da minha família. Que eu não tinha antes, quando eu morava nos outros países. Por exemplo, quando eu estava morando meia ano na Bolgária. Muito legal, eu tenho boas memórias. Mas eu até não estava pensando com a minha família quando eu estava lá. Mas aqui no Brasil, eu só cheguei, camisou há tempo. Eu estava olhando nas famílias felizes, abraçando em todas as esquinas, né? Eu me comecei a sentir que tipo, onde está minha mãe agora mesmo? E eu comecei a sentir essa saudade. Na França, a gente não tem nem um pouco esse vínculo familiar. Talvez ainda menos que na Rússia. Eu não sei, mas eu não conheço a Rússia. Mas na França, não tem esse culto da família. Se essa coisa da família é muito unida, desse clano. Na Rússia também. Esse jeito de ser do brasileiro, eu gosto muito. Eu prefiro muito mais o lado brasileiro que o lado francês. Porque é legal, é bom ter esse apoio familiar. Eu tenho amigos que sentem que eles precisam de uma independência. Mas se for para escolher, eu acho que o jeito brasileiro de fazer, ele é melhor que o jeito francês nisso. Porque toda a nossa vida começa da casa. Se você lá se sente seguro, se você lá se sente sempre ficar à vontade, né? Com todo o apoio que as pessoas recebem da família aqui no Brasil. É a base principal do seu futuro. Como você vai sentir na vida. Que eu não tinha na Rússia, eu vou confessar. Essa informação, na verdade, bem, né? Tipo, pessoal, mas como a gente já atua aqui... Só lá dentro abaixo, nesse canal, você vai confessar tudo que você não quer confessar. Nunca no YouTube. Então, agora eu sinto falta da minha família e das coisas que eu poderia ter na infância. Não sei, não sei. Vamos para o próximo lado. Eu tenho bastante saudade... Peraí que preciso me lembrar um ponto. Agora eu não preparei. Não, não, mas tem muita coisa, tem muita coisa. Dois mil anos depois. Ah, não, uma coisa que eu sinto. Não é da França, é da Europa. A Europa é um continente que é muito pequeno. E aí é muito fácil viajar. Porque é próximo, tudo é perto e porque é barato. Por exemplo, um voo interno entre França, vamos supor, Paris, até... Na verdade, qualquer país da Europa, você vai pagar, às vezes, 100 euros. Mas assim, para a renda do europeu, não é muito caro 100 euros. É barato até, porque o salário mínimo é 1.200. Então, você pode fazer isso, mesmo se você tiver um salário mínimo, você pode viajar uma ou duas vezes por ano em outros países. E aqui é grande, é muito grande. Distância. Agora que eu moro em São Paulo, eu tenho mais acesso aos aeroportos que têm conexões. Quando eu morava em Maringá, era mais chato, porque eu tinha que fazer conexão com São Paulo para ir para outra cidade. E já é um troco de um dia inteiro de viagem. Isso é legal na Europa, eu sinto saudade. Na Rússia, como é um país gigantesco, talvez, não sei se tem isso. No meu lado, eu acho que é para os russos até mais prático. Por quê? Porque a Rússia, na minha imaginação, na verdade, Moscou, não é a Rússia inteira, né? Esse é um país gigante, a gente não pode dizer. Eu acho que Moscou até tem localização até mais confortável nesse assunto, porque é o mesmo destino quase para tudo. Porque do Moscou, duas horas para... Para isso? Sim. Duas horas? Charles de Gaulle. Caramba. É duas horas? Sim! Olha como é perto, meu! Sendo que entre Paris e Moscou tem o quê? Cinco países? Tem a Bélgica, a Alemanha. Tem a Ucrânia. Polônia. Não, Polônia é um pouco mais alta. Eu sou... Sou de Geografia Europeia. A aula de Geografia está aqui. Então tá, Moscou de Paris, se você quer um pouco mais para baixo, duas horas, Itália. Um pouco mais para baixo, duas horas, Grécia. Legal. Um pouco mais do outro lado, um pouco mais horas, pode ser três, quatro, Egito. Um pouco para outro lado, tem pessoas que, por exemplo, na Rússia tem grande paixão para a Ásia e para os países asiáticos, sabe? Como Tailândia, como alguns países lá exóticos, Indonésia. Não é muito perto, pode ser cinco horas, mas de qualquer jeito. Cinco horas é muito perto. Eu vou conhecer a Rússia um dia. Estou conhecendo a Rússia. Um dia, a Rússia. Trocadilho! Desculpa, esse aqui não foi muito bom. Vamos para o próximo ponto, rapidinho. Vamos. Meu próximo ponto, que eu estou dando saudade quando eu moro no Brasil, eu tenho uma hobby. Meu grande hobby que eu amo é cinema. E como eu ainda não estou bem em português... Ah, você não entende tudo ainda? Eu entendo, mas não é sempre. Depende de com quem eu falo, depende dos gírias, depende de qual região pessoa, né? Depende de muitos fatores, porque português no Brasil não é uma, não é só. Então, eu sinto muita falta de cinema aqui no Brasil, porque o meu grande hobby é cinema. E na Rússia, eu estava indo para cinema, eu acho que um, mínimo, duas vezes por semana. Aqui no Brasil, eu tenho cinema, eu tenho tudo, mas eu até fiz isso. Mas para mim foi até doente, tipo, para entender tudinho. Ou eu estava me mandando pessoas perguntando o que ele falou. E eu não consigo aproveitar todos os meus hábitos que eu tinha antes de mudar para o Brasil. Porque eu mudei muita coisa em mim, eu mudei o lugar. Mas meus hábitos que eu gastei em fazer na minha vida inteira antes, não todos eu ainda consigo ter aqui no Brasil e realizar. Porque eu tenho ainda dificuldades comigo, eu acho que é mais fácil. Sabe que eu tenho um curso de francês. Chama Francesca Nativas. Eu não ia te propor o curso agora, mas eu ia explicar que tenho alunos. E muitos deles falam assim... Quando é que eu vou conseguir entender filme francês, Paul? E aí eu preciso dizer que o filme, numa língua que não é sua, é a última coisa que você vai entender. Primeiro você vai entender o que um nativo fala contigo. Segundo, depois você vai entender o que dois nativos falam entre eles, que já é um nível difícil. Só depois disso você vai entender filme. Porque filme é um ritmo pela questão da arte, da poesia, da literatura, da linguagem que está dentro. Eles nem vão falar num ritmo natural. Às vezes vão usar gírias que soam melhor, mas que nem necessariamente no dia a dia eles usam. Eu entendo que você não tenha ainda muito conforto em entender filmes brasileiros. Eu acho que faz parte. Eu demorei muito para entender também. Você assistiu algumas filmes brasileiras? Assisti alguns. Assisti o do Paulo Gustavo. Aham. Chama... Vai que cora. Ah, não. Eu não assisti ainda. É. E assisti alguns. Aqui, assisti Cidade de Deus, assisti Tropa de Elite. Assisti alguns. É bom cinema brasileiro, sabe? Aqui, o último que eu assisti foi... Lisboa e Prisioneiro. Você assistiu, não? Não assisti. É, eu recomendo para você muito, muitíssimo. Mas só você vai entender a língua nordestina. Não sei se você vai entender todas essas... Oxe, demais da conta e complicados entre... Legal, Olga. Obrigado pela presença aqui. Eu gosto realmente quando a vibe é natural. Eu gosto cada vez mais de não planejar muitos vídeos e de deixar rolar. Porque eu acho que eu estou virando um cara autêntico. Já chega de mentiras. Agora eu quero ser eu mesmo no YouTube. Chega de mentiras. Você tem mais oportunidades para ver como a gente são, na verdade. Eu aprendi com o Tim, meu amigo norte-americano. Porque ele é literalmente assim. Ele liga a câmera e ele fala o que tiver na cabeça dele. Ele é 100% natural. E eu falei, meu, isso é bem legal. Eu vou virar cada vez mais assim. Então, obrigado. E você está convidado. Quando você quiser voltar aqui... A gente vai fazer, com certeza, vídeo para amanhã. O canal também com você. Porque eu amei. A gente prepara-se para esse crossover, né? Eu amei, tá bem? Muito obrigado. Sigam a Olga no canal Olga do Brasil. Sigam também no Instagram da gente. É Olga do Brasil. Eu vou deixar o seu Instagram na descrição. 404, mas você vai encontrar aqui mesmo. Não precisa pensar. E o meu também. Vocês podem me seguir no Instagram, gente. Muito obrigado a vocês pelo apoio, gente. Sempre fiel aqui. Muito bacana. Um forte abraço. Até logo. Tchau, tchau. Eu queria fazer assim, mas depois eu preciso fazer assim. Tchau, tchau.